Nesse mandato 2023-2024 no Sinuscom, nós vamos trabalhar alguns temas prioritários. O primeiro deles é o meio ambiente. Conseguir calcular a emissão de gás carbônico que a gente faz quando a gente constrói um prédio é uma das missões, isso já está em andamento, as construtoras já estão conseguindo fazer e a gente quer levar essa ferramenta para toda Campinas. A sustentabilidade é importante desde o início da construção até a manutenção de pós-obra. Outro tema prioritário para o Sinuscom será a reindustrialização dos nossos canteiros de obra. Não precisa necessariamente ser a industrialização total da edificação, mas se cada parte dela tiver o seu componente muito mais industrializado do que ele tem hoje, nós vamos ter uma construção civil mais segura e com mais produtividade. Outro tema prioritário é a campanha contra a violência contra as mulheres. Nós estamos instituindo isso nos canteiros de obra, trazendo cada vez mais mulheres para trabalharem dentro dos nossos canteiros de obra e lutando contra a violência doméstica. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.